Vão reduzir hein ué Ainda vou filmar o cara Fazendo bagunça Estamos aqui comemorando O final do nosso asfalto Aqui o Moacir Diretor municipal da Rádio Expressão FM Marcos Marcos Ferreira, secretário do Meio Ambiente Diretor do Meio Ambiente A chegada do assalto ao Pinho d'Água Maravilha pra todos nós O que você está achando do nosso assalto? Isso é um maravilha, isso é uma coisa importante É um progresso chegando ao Pinho d'Água Muito bem Marcos Esse ano de 2011 Fechonado